Música Pessoal, nessa videoaula eu vou estar apresentando para vocês um dispositivo complementar. Esse dispositivo, ele precisa ser utilizado junto com o gelco. O nome dele é Polifix e ele tem uma função muito importante que é de possibilitar a utilização de mais soluções sem interação, ou seja, sem que elas se misturem e tem a finalidade de ser um extensor para o gelco, que é esse aqui. Vou apresentar para vocês a embalagem do Polifix. Ele tem essa estrutura. A abertura do pacote se faz por essa orelhinha lateralizada e ele nada mais é do que esse dispositivo transparente, maleável, de plástico siliconado. Esse nosso Polifix que está sendo utilizado agora, ele é um Polifix de duas vias. Vocês podem perceber que uma delas é azul, uma delas é branca e a gente pode utilizar uma para soro, outra para medicações. Então é aqui que eu falo para vocês sobre o não acontecer interação. As substâncias, elas não vão se misturar. O fato desse aqui ser azul e branco não é uma regra. Existe em Polifix todo azul, todo branco, da cor verde. Então a gente apenas diferencia por uma questão de marca, mas não é uma regra, tá? O primeiro passo que a gente precisa entender é que esse Polifix vai ser conectado ao paciente. Logo, ele está cheio de ar. E a primeira etapa que você, aluno, precisa sempre lembrar é que a gente precisa fazer a lavagem desse Polifix. Ou seja, fazer o pré-enchimento dele com soro fisiológico. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem a combinação de soro fisiológico em uma seringa, que eu já deixei aqui preparada para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar a lavagem desse Polifix. E vou mostrar para vocês como que acontece a lavagem. Agora a gente vai iniciar o processo de lavagem do Polifix. É muito simples. Você escolhe um dos lados. Se eu vou começar pelo lado branco, eu vou fechar o lado azul. Fechar completamente o lado azul, tá? E vou conectar a minha seringa com soro fisiológico aqui, ó. Vou fazer a primeira lavagem de um dos lados. Uma pergunta que sempre temos, e isso precisa ficar muito claro, é que eu preciso, antes de conectar no paciente, fazer a lavagem dos dois lados. Eu não posso deixar só um lado lavado. Logo, eu tenho a certeza que esse lado foi lavado porque pingou o soro. Antes de fazer a retirada da seringa, eu vou fechar o lado que eu já lavei, fechar completamente. Só depois que eu fecho, é que eu desconecto a seringa, fecho, conecto no lado oposto, que é o lado azul. Ainda com esse lado fechado. E somente depois que eu fiz a lavagem, que eu fiz a conexão da seringa, eu abro e completo a lavagem. Dessa forma, pessoal, eu tenho os dois lados, as duas vias do Polifix lavado. Professora, se esse Polifix fosse de quatro vias, eu precisaria lavar as quatro vias? Sim, você precisaria lavar as quatro vias. Porque no mercado hospitalar, nós temos Polifix de duas vias e Polifix de quatro vias. Sempre que você for lavar o Polifix, o número de vias que tem disponível é o número de vias que precisam ser lavadas. Agora eu vou estar apresentando os materiais que a gente deve preparar para executar o processo de punção venosa. Esse preparo, ele deve acontecer antes da chegada no paciente. A gente já deve chegar no paciente com esse material todo separado. Então, o que é que a gente tem? Eu tenho o dispositivo de punção, que vai ser o gelco. Foi escolhido o gelco número 22, tá? De acordo com a característica do paciente, a idade do paciente, é que vai haver a seleção da numeração desse gelco. Eu vou deixar separado o meu Polifix previamente lavado e já com uma solução fisiológica para a gente poder fazer a aspiração e a confirmação de que essa veia está correta na punção. Eu vou separar álcool a 70%, que ele é obrigatório no processo de asepsia da pele, tá? Eu vou fazer a utilização de algodão embebido em álcool a 70%, chamando sempre a atenção que quando a gente for fazer a umidificação desse algodão, a gente não encoste a homotolia na bola de algodão e que a gente também não encharque muito. Eu não posso deixar essa bola de algodão nem muito seca, mas eu também não posso deixar ela encharcada. Então, a gente sempre vai deixar separada uma bola de algodão embebida em álcool, prontamente separada. O gelco, ele é um dispositivo que ele tem a capacidade de ficar, como já foi dito anteriormente, até 72 horas. Então, a gente precisa obrigatoriamente fazer a utilização da fixação. Essa fixação, pessoal, pode ser feita de duas formas. A forma mais antiga e mais barata, que é a utilização do esparadrapo simples, tá? Mas esse aqui tem uma versão chamada esparadrapo hipoalergênico. O esparadrapo hipoalergênico é esse aqui, que é o micropore, que ele tem uma textura mais delicada e ele é muito utilizado também em crianças e em idosos, pela característica da pele, que é bem mais sensível e para que a gente não gere nenhuma lesão ao redor da punção. A nossa escolha, no momento, foi do esparadrapo. Então, nós temos sempre três cortes. Um corte inteiro, um pedaço inteiro de esparadrapo, que eu vou colocar lateralizado na minha cubarrinha. O segundo pedaço inteiro, também lateralizado na minha cubarrinha. E o terceiro pedaço de esparadrapo, ele tem um corte, ele é semicortado. Deixa eu mostrar para vocês olharem bem, nítido, o corte e esse aqui é o que vai vestir a punção por baixo. Pessoal, esse corte de esparadrapo é o básico que a gente tem. São três cortes de esparadrapo, dois inteiros e um semicortado. Separei para vocês uma luva, luva de procedimento. Essa luva, ela tem a finalidade de garrotear. Ela pode ser substituída por um garrote tradicional. Ela pode ser substituída por outros tipos de garrote, como, por exemplo, o emborrachado. E hoje nós temos no mercado a fita. A finalidade da luva ou do garrote em si é o processo de garrotear. Ou seja, prender a circulação do paciente para que essa veia fique mais inchada, mais visível e mais palpável. E a gente facilite no processo de punção. Pessoal, agora a gente vai começar o momento da punção venosa. Quando a gente vai preparar o paciente para a punção venosa, o primeiro passo que a gente tem que fazer é se apresentar. Explicar para o paciente ou para o acompanhante o que é que vai ser feito. E ter paciência, humanização, entender que o paciente, nesse momento, ele fica desconfortável. E deixar o momento da punção, que é o furo propriamente dito, para ser o mais objetivo e o último. Para que esse paciente, ele não fique tão angustiado durante tanto tempo. Então, nesse momento, a gente precisa fazer a escolha da veia. O meu dispositivo que eu vou utilizar nesse primeiro momento é o gelco. O gelco, ele tem um benefício muito bom, que ele é um dispositivo que após a punção, ele não fica agulhado. Ou seja, eu retiro a agulha. Então, ele é muito confortável. Ele fica muito mais confortável. E isso faz com que permita que eu possa localizar veias próximo de articulações. Que a movimentação não vai ficar prejudicada. Então, o primeiro passo vai ser a gente abrir aqui atrás, já para deixar um pouco mais acessível o nosso dispositivo. O segundo passo vai ser fazer a utilização do meu garrote, para garrotear o local onde a gente vai procurar. Deixando bem claro que veia, ela é uma questão muito particular. A gente tem pacientes que tem veia nas mãos muito boas, outros pacientes não. Então, esse momento de procura da área onde a gente vai estar fazendo a punção, é uma questão muito particular. Mas que o garrote sempre precisa estar acima do local que vai ser feita a punção. O primeiro passo vai ser garrotear. Executar o garroteamento. Onde a gente já vem desde baixo. Ó, puxando. E uma coisa que eu gosto sempre de ensinar, é que a gente não dê uma volta completa de laço. Não desse jeito. Mas que essa volta, ela seja uma semi-volta. Mas, Laís, e por quê? Porque facilita. Na hora da gente fazer a retirada do garrote, a gente pode simplesmente puxar, que ele vai soltar. Então, isso evita movimentação desnecessária, isso evita que a gente perca a veia no momento de retirar o garrote. Então, vamos lá. Técnica para garrotear. Já vem desde baixo, fazendo a amarração e a pressão. Na hora de fazer a volta, eu vou fazer o quê? Meia volta. Eu já sei que quando eu precisar retirar, eu vou retirar puxando essa pontinha. É uma organização que nós, da assistência, precisamos ter para evitar imprevistos durante o processo de punção. E a gente começa a busca. Veias podem possuir algumas características. A da minha paciente, ela além de ser visível, eu vejo, ela é palpável. A gente consegue sentir. Sentindo, você pode sentir se ela é uma veia firme. E você consegue sentir se ela é uma veia que ela vai para lá, a famosa veia bailarina, que ela vai para o lado, que a gente precisa segurar ou conter um pouco melhor. Então, essa daqui é a minha veia de escolha. Após a escolha da veia, um ponto que não pode deixar de acontecer é a asepsia. Utilização de bola de algodão embebida em álcool a 70%. Essa técnica, ela é muito importante. Porque além dela visualizar, dela fazer com que essa veia apareça mais, brilhe mais, ela precisa ter uma regra. Ela é movimento único e unidirecional. Que pode ser tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. Então, como é que a gente vai fazer a asepsia? Eu pego a bola de algodão, eu faço um movimento firme. Um, virei, dois. Posso fazer de cima para baixo? Posso. Um, virei, dois. Se durante o processo de punção, por algum momento, eu tocar na veia, é necessário fazer a asepsia mais uma vez, utilizando a técnica correta. Gosto sempre de apresentar o que não deve ser feito. A gente não pode fazer desceu e subiu. Isso é proibido. Isso não é permitido. E eu também não posso fazer a asepsia dessa forma. Isso aqui são técnicas incorretas, que não podem ser utilizadas. Então, relembrando. Movimento único e unidirecional. Subiu. Virei. Subiu. Ok? Localizei a veia da minha escolha. É interessante que a gente sempre segure o braço do nosso paciente de uma forma confortável, inclusive pra ele. E aí chega o momento que eu posso fazer a punção. O primeiro passo é fazer a retirada da tampa e localizar a agulha do meu dispositivo. O que é que é bom sempre observar na agulha do dispositivo? O bisel. Pessoal, bisel é essa ponta da agulha. Todas as agulhas possuem bisel. E em todos os módulos que eu apresentar a agulha, eu sempre vou estar reforçando o bisel. Ele é a parte pérfuro cortante de uma agulha e na via endovenosa para a punção venosa, obrigatoriamente ele deve estar voltado para cima. Não temos exceção. Um outro ponto que eu dou a dica pra vocês, de uma forma bem detalhada, é que vocês estejam segurando o gelco pelo lado lateralizado. Como assim? Evitem segurar por baixo, porque na hora que você vai fazer a punção, o teu dedo acaba atrapalhando. Porque ele dá essa diferença bem aqui da agulha com a pele do nosso paciente. Então o ideal é que a gente segure de forma lateralizada. Sempre nessa estrutura branca, que é a base, que é a nossa parte de sustentação. A nossa outra mão, deixando claro, punção, ela é feita com a nossa mão dominante. A mão que você escreve. A outra mão, que é a mão auxiliar, ela vai servir para segurar a mão ou braço do nosso paciente. Deixando sempre quatro dedos abaixo e o dedão, ele vai trabalhar também. Então ele vai ficar aqui, ó, pra deixar a pele do meu paciente bem esticada. Pra evitar que na hora da punção, essa veia, ela vá pra frente ou ela vá pro lado e eu perca a minha possibilidade de punção. Então eu tenho quatro dedos abaixo, dedão puxando a pele e a gente inicia o processo de punção. Primeira coisa que eu gosto de mostrar é a entrada da agulha. A entrada da agulha, gente, ela sempre vai acontecer ao ângulo de 45 graus. 45 graus com quem? Com a pele. Da hora que a gente faz o furo da veia, você desce o ângulo e deixa a veia correr, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente faz o furo, bisel entrou, a gente corre no sentido da veia. E aí a gente vai precisar identificar se pegou a veia. Como é que eu vou saber? Olhando pra cá, ó. Esse aqui é o meu ponto de partida pra eu saber se a minha veia foi puncionada. Esse dispositivo, além de pegar o sangue, de mostrar o sangue, ele precisa encher. Por que ele tem que encher? Porque eu vou ter a certeza de que a circulação está acontecendo. Então o que eu acabei de fazer? Fiz a punção e confirmei que está na veia. Quem é o próximo passo e eu não posso esquecer? Garrote. Porque se eu for fazer a retirada da agulha, vai sangrar. Então o próximo passo vai ser puxar aonde eu deixei guardadinho, pra poder fluir a circulação do meu paciente. Fiz a punção, confirmei que está na veia, tirei o garrote. Depois que eu tiro o garrote do meu paciente, a circulação dele está fluindo, eu vou passar pra próxima parte, que vai ser a retirada da agulha. O gelco, a parte que vai ficar, é essa parte colorida. Ela pode ser amarela, porque é o gelco 24. Ela pode ser azul, sendo o gelco 22, e assim sucessivamente. Então o outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, é na forma com que a gente vai retirar essa agulha. Esses meus dois dedos vão fazer uma pinça, e vão segurar aqui, lateralizado. O meu dedo indicador, ele vai vir pra cá. E na mesma velocidade que eu vou puxar a parte branca, eu vou afastar e deixar a parte amarela. O que que eu tenho? Dispositivo siliconado, agulha sendo iniciado o processo de retirada, e a parte que vai sair do gelco. Pessoal, se eu tirar essa agulha, vai sangrar. E se for uma veia calibrosa, vai sangrar muito. Então o que que a gente vai fazer? A gente relembra a anatomia, e faz a contenção do vaso. Eu pego esse meu dedão, da mão auxiliar, venho bem na direção da veia, e faço a compressão. Eu estou fazendo uma compressão pra conter o sangramento, não pra machucar o meu paciente. Então o suficiente pra fazer o que a gente chama de hemostasia. Nesse momento que eu fiz a contenção, eu retiro completamente a agulha. Deixando claro que esse aqui é um gelco com trava de segurança, pra evitar acidentes com material pérfuro cortante. Logo, o que que eu tenho aqui? O gelco, a parte siliconada já sem agulha dentro do meu paciente, pra eu poder infundir líquidos. E eu ainda posso ter a certeza de que está na veia, porque o sangue reflui. Vocês podem observar que o sangue vai exteriorizar. Então o que que eu faço? Eu contenho. Ok? Da hora que eu tenho a certeza que está na veia, eu pego o meu Polifix, que já está lavado com soro fisiológico, retiro a tampinha e faço a conexão. Nesse momento que eu faço a conexão, eu já posso relaxar esse dedo e fazer a fixação completa. Aqui ó. Rusquiadinho, apoiadinho, eu só não posso soltar. Porque se eu soltar, eu posso perder o acesso por conta do peso do dispositivo. Nesse momento, esse dispositivo já está no ponto de ser fixado. Mas a dica que eu dou, por experiência, é que antes de fazer a fixação, é fazer algumas confirmações. A primeira confirmação, sempre segurando aqui sem fazer força, sem apertar no paciente. Eu venho aqui para a seringa e eu vou aspirar. O que que é aspirar? É puxar. Eu estou puxando o êmbolo para eu ter a certeza de que está na veia e acabei de ter a confirmação de que o dispositivo está na veia. Qual é a minha outra confirmação que eu tenho que fazer? É a administração. Eu estou administrando o soro bem lentinho. Bem lentinho. Dá para observar na seringa que o soro está sendo infundido. E o que é que eu vou observar? Dois pontos. Primeiro, se meu paciente refere dor. Se ele refere dor, é porque essa veia não está boa para a administração de medicamentos. Segundo, se essa veia estourar, aqui vai começar a ficar inchado. Bem inchado. Então, eu estou administrando o soro e não está inchando. Logo, eu tenho a certeza de que esse dispositivo está na veia e que essa veia está ótima para receber fluidos, soro, medicamento que o meu paciente precisar. Depois que eu tenho essa certeza de que está tudo ok, a gente pode iniciar o processo de fixação. Eu vou pegar um pedaço inteiro de esparadrapo e já vou colocar em cima da parte colorida do gelco para que eu possa parar de segurar. Da hora que você faz isso, você já pode soltar porque o esparadrapo já está te dando a possibilidade de fixação, de manutenção. O segundo passo vai ser pegar o esparadrapo e a dica que eu dou, gente, é esparadrapo e luva não combinam. Então, toda vez que você estiver mexendo esparadrapo com luva, tente pegar sempre pelas pontas para ficar mais fácil de soltar. Essa parte cortada, ela vai abraçar por baixo, ó. Ela vai ser colocada aqui por baixo para fechar o sistema, ó. Eu vou fechar aqui. e vou fechar. O terceiro e último esparadrapo inteiro, ele obrigatoriamente tem que ter a data do acesso, a data da punção e ele precisa ter o número do gelco. Por exemplo, eu colocaria aqui J24, que é gelco 24. ele vai ficar por cima fazendo o fechamento do sistema, tá? Então, pessoal, o que é que eu tenho aqui? Punção venosa feita por gelco, confirmado o polifix de que está na veia e fixação por esparadrapo. Punção venosa com gelco, ok. Obrigada por assistir até aqui e não deixe de seguir nossas redes sociais. Se inscreva, deixe o joinha e o comentário para os próximos vídeos. Valeu!